Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar sobre parada proteica. Você sabe o que é parada proteica? Pois bem, parada proteica é uma rampa que você adiciona ali durante a sua mosturação em temperaturas entre 40 e 50 graus, por volta de 10 a 20 minutos, que o objetivo é quebrar as proteínas, principalmente aquelas maiores, chamadas proteínas de alto peso molecular, para você ter uma cerveja com menos corpo, ok? O que acontece é que ao fazer isso você vai ter consequentemente uma cerveja bem mais leve de tomar. Vamos fazer um comparativo muito grosso modo. Suponha que você tem dois sucos de morango, um com água e um com leite. Então esse suco com leite, que é mais pesado, com cara de vitamina, seria uma cerveja com bastante carga proteica. E aquele suco feito com água seria uma cerveja com baixa carga proteica. O que acontece hoje em dia é que a manipulação, a malteação dos grãos, ela é muito, muito bem feita. Diferente do que era no passado. Diferente de usar grãos não malteados. Então os grãos que nós temos hoje acessíveis, eles têm uma qualidade e malteação tão boa que fazer uma parada proteica é ruim na maior parte dos estilos de cerveja. Na grande maioria, se você fizer a parada proteica, você corre o risco de ter uma cerveja mais aguada, uma cerveja que não tem muito gosto, ela não se sustenta no paladar, que tem um álcool mais elevado e desequilibrada. Ou seja, não faça parada proteica, a não ser que você já tenha conhecimento daquela da tua receita, dos teus grãos e você vê o benefício de fazer uma parada proteica. Muita gente também acaba fazendo uma parada proteica sem saber. Por desconhecimento, ou não sei pelo que fato, algumas pessoas ao fazer cerveja, elas fazem o seguinte, coloca a água fria, né, começa a esquentar a panela e já coloca os grãos lá dentro. E isso não é uma boa prática. Esse tempo todo que a tua água tá aquecendo, tá em baixa temperatura, você tá passando por uma parada proteica e você tá diminuindo as proteínas da sua cerveja. Pode ter problema de espuma, né, de cerveja aguada, tudo isso que eu falei. Então não faça isso. Sempre eleve a temperatura pra onde você quer aquela mosturação, seja 62, 65, 67, 69, 70. Escolha aí, né, de acordo com o seu estilo e faça a inserção do grãos, chamado Mesh In, nessa temperatura. Não faça em baixa temperatura porque a chance de você ter problemas é muito grande, ok? Essa foi minha dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Clica aí, assina o canal, dê o seu joinha, compartilhe, acessa o nosso site. Até a próxima.